Fala galera, isso é Tchonline com mais um vídeo para vocês, estamos aqui com Outlast 2 de frente com uma vaquinha, eu não lembro exatamente onde é que eu deixei, mas vamos andando aqui que a gente já descobre né cara, você joga aqui a pauleira, eu sei que estava tudo bem perseguindo, os últimos vídeos estão loucos, eu só correria, e eu já estou vendo que essas músicas estão do capeta, esse cara deve estar me perseguindo ainda, vamos andando, vamos se embranhando aí no meio do Trigol, do Trigol, graça Trigas, eita tem churrasquinho velho, oi amor Porra cara, o que que é isso aqui, é um boi do buraco velho, olha que loucura mano, ai sim cara, cadê o mate Eu fiz exatamente o que o jogo gostaria que eu fizesse né, porque ele jogou a mulher na minha frente e eu entrei no primeiro O buraco que tinha Opa, pilinha, muito bom Não tem pra onde eu ir aqui, é só pra me esconder mesmo? Sim Parece que não sai pra me esconder, não vai pra lugar nenhum, se bem que tinha os itens aqui né, essa puta tá aqui atrás ó cara Vocês gostam de carne hein, tá óbvio que ele tá mandando vim por aqui Eu fecho essa porta aqui Eu fecho essa porta aqui, não fecho Uma criança que ficava aqui Mais um boizinho dormindo, só que não Eu consigo passar e se abrir o portão Então, antes deixa eu dar uma explorada né, porque a chance de acontecer alguma coisa agora é grande Esse jogo não acha que eu sou besta né cara Que coisa absurda Eu já vou mexer aqui, alguma coisa vai acontecer mano Ver se não tem ninguém aqui já no telhado me esperando Encontre um gancho para levantar o portão Então vamos procurar Eu não vou procurar Eu também não vou precisar ir muito longe Hummm Talvez eu tenha que sair Porque a primeira vista eu não achei E só vai para lá né, vamos dar uma voltadinha aqui mas Vamos ver se não tem algum desses animais aqui que eu não reparei Olha nessa sala aqui né, que eu falei que não ia ter nada Entendeu, olha, eu estou muito tempo parado aqui e lá você foi mais uma pilha né mano Deixa eu ver se tinha pego é, não gravou Aparentemente não está aqui Tá, essa aqui é que vai aonde pegar esse gancho viu Aqui para frente é perigoso Aqui não tem nada Não sobe E aqui E aqui amanhã estava aqui E aqui amanhã estava aqui Ah meu deus do céu Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar no galeto para cá Para lá Eu vou achar o gancho aqui que ela vai vir atrás de mim e ficar só vendo Nossa, vou ter que andar um monte Deixa eu ver se eu não tenho que ficar andado aqui para trás Vamos lá Vamos lá então, é se esconder né É Vamos lá então, é se esconder né Oh meu deus do céu Oh meu deus do céu Que deve ser pra lá para lá? Minha, onde falaram que está escondida a esposa dele? Vai acabar essa pilha já já E onde é que está essa porra de gigante, cara? Ixi, ficou tudo silêncio Lá vem susto, mano Ai, meu Deus Ai, caralho É, aqui com certeza vai ter graxo Ah, vai Entre outras cocitas mais, eu aposto Nossa, vai ver o que eu passo aqui no meio mesmo Olha, vem cagar a sala Vou passar correndo essa merda aqui Sem cabeça O que você está gravando? Grava então, caraca É que tem a pilha Dois pilha Não, vamos ficar de jeito que está, cara Porra, é que ela liga A mochila E agora não está Luminando mais nada, nem falhando Ah, vai ter que trocar, né? Se eu precisar correr, tem que estar com essa porra carregada É, só a corrente mesmo, fizeram andar de lá até aqui Para mexer nessa porra até a corrente Olha lá o gancho Ih, gênio, capeta Ela está aqui, meu Deus Preciso me esconder aqui ou não? Ah, ela fechou a porta Ah, ela vem cagaço, né, velho Putz, não é nem para onde tem que correr mais, cara Para cá, por enquanto isso aqui é para cá Ah, ela está do meu lado Nossa, arrepiou tudo, cara Acho que ela não estava do lado Mas o som foi como se não estivesse do meu lado Porque eu corri e não mudou, sabe? O que aconteceu? Vai, caralho Vai, porra Ah, que caralho Sai, mulher Cacete, velho Bom Deixa eu só fazer uma pausa aqui Já resolvi o problema Já resolvi o problema Tá Tá Não vai Vamos ver Que legal Que legal Que legal Que legal Mas que bosta! Nossa, aqui no chão velho! É, vai ter que começar com essas palhaçadas! Ah, chegamos no lugar dos mais malucos que os primeiros malucos! Aqui foi aquele cara que pegou ela lá que salvou e não salvou, né? Ah, que bom! Está fechado! Como é que você quer que eu entre então, porra? Opa! Marta! Deixa eu ver o que está escrito ali! Opa! 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 Acabei de ficar preso! Ah! Mano! Como é que você quer que eu passe? É que agora vai que eu liva não vai Ai tinha que Eita porra Eita porra Ixi, achei que ia me dar um sustão já Ixi, tudo escuro Vamos olhar onde fica lá Mas depois eu vou pra lá Ai meu deus, vem cagaço Ai Ai eu vou virar, vai estar atrás de mim né Ufa Isso aqui tem um negócio brilhando aqui Olha lá, tem uma pilha ali cara Muito bom Já não vou gastar por menos Por que você está dando interferência ai Como assim, obrigado Blake, muito ansioso Como assim cara Cara, se essa porta abriu como você vai ficar perdido Caceta Tá, fecha aqui E deixa eu olhar pra cá primeiro As vezes é melhor no lado escuro Eu não vou tomar um susto Tá, a porta é a mesma da sala que eu estava E aqui está fechado Então começou a Comecei a me localizar melhor já Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar Olha o que que tem luz Vamos gravar Vamos gravar Ai, queite Mano Ai, 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 cara, tô todo arrepiado, filho da puta! Eu acho que foi de onde eu vim, né, sei lá, vixe, quatro, a gente tá aberta, vixe, cara, eu vi você correndo aqui, se escondeu, ó, isso era uma sombra, né, eita, vocês não me matem de susto, pelo amor de deus! Nossa, ficou lá que é a transparência! Ah, vai dar merda, mano! Como é que você tá vendo letra, cara? Eu espero que ele não tá seguindo minha... Cara, como é que tá vendo letra lá? Cara, eu não tô conseguindo levar lá, mano... Ele tá batendo aqui nas coisas... Ó, tem, tem as letras ali embaixo, é isso? Tem que mexer aqui, talvez... Não, é lá mesmo... É um Forgible, imperdoável vai formar ali, tem que puxar mais pra frente então, Não, peraí... Mais um pouquinho... Nossa, eu vou até de costa ainda, muito bem! Ai, tinha certeza que ia aparecer alguém agora aqui, cara... Tinha certeza que alguém ia me dar um catrocão aqui... Mas é tudo de boa... Essa porta que abre... Abre! Abre nada! Pisa aberta! Pisa aberta! Pisa aberta! Já foi a tropilha! Peraí, vou pra onde agora? Não passa Alguma coisa deixei passar Alguma coisa deixei pra trás Porque não acionou Olha a sequência Aqui tá fechado Ué, o que que eu estou esquecendo? Vai dar merda Aí eu não tenho o que fazer Vai estar atrás de mim Ai meu Deus do céu Então não faz nada aqui então Meu Deus que susto Cara, ainda bem que eu não tava filmando Meu Deus que cagaço Deixa eu sair caceta, ninguém vai deixar sair Sabia que eu devia estar com essa porra desligada Eu não ia ver o bicho que eu vi Ai meu Deus Vocês já me deram cagaço Um tá bom Seja com essa porra desligada Você vai subir lá, cara? Vamos, que doce apagado Você tá bem nocão, né, mano? Eu acho que vou aproveitar pra encerrar esse vídeo aqui Galera, agradeço quem tá acompanhando Deixa um like, se inscreve no canal E por hoje é só, beleza? Valeu!